Olá! Olá, eu sou o Felipe Neto, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Irmãos Neto. Hoje, com mais um desafio inédito, exclusivo. Bruno, vai pro teu bioma. Eu tô querendo ver porque que o teu negócio de balinha azul é a minha branca. Bruno, eu estou me sentindo invadido, Bruno. Isso aqui é o meu espaço, é a minha zona. É, a bala de vocês tem bala dentro? Tem. É minha não. A tua não tem bala dentro? Acho que eu já comi tudo. Meu Deus do céu. Hoje é o desafio pra tentar adivinhar qual é o objeto que o nosso produtor Rafinha, que tá aqui atrás, vai arremessar no chão. O Rafinha tem uma mesa igual a essa, em frente a ele. E ele vai pegar um objeto e vai jogar no chão. Não é igual, não é rosa dele. Ai, ai. Pelo som do objeto, Bruno, eu e Gabriel teremos que adivinhar o que que ele jogou, mostrando pra vocês na tela. Vamos supor que ele jogou esse negócio aqui. Aí a gente vai e faz... Tem que ser assim mesmo? Você fez? É o ideal. Faz assim, ó. Levanta até aqui, Felipe. Cala a boca, Bruno. Mas nem dá pra ver, Bruno. Dessa forma, a gente vai ver quem vai fazer mais pontos e quem vai conseguir. Caraca, eu tinha um controle desse na minha televisão antiga, cara. Ai, muita nostalgia. Desculpa, foi mal. Mas é porque tinha mesmo, juro. Tá sem pilha. O que fazer é que continuamos? Obrigado, Gabriel. Valeu. Se inscreve no canal, deixa seu like, vem deixar um comentário aqui embaixo. E fala que você tá com saudade do Lucas. Manda mensagem pro Lucas, fala pra ele voltar pro canal Irmãos Neto, que ninguém mais aguenta ele na Disney, pelo amor de Deus. Semana que vem daqui. Nem a Disney aguenta mais o Lucas. Vamos botar um aviso na porta. Lucas, pelo amor de Deus, fica um tempo longe, que a gente não aguenta mais você. Eu duvido de quantidade de dinheiro que ele gasta lá. Então vambora. Se inscreve, deixa o like e tá preparado, Bruno? Sim. Preparado, Gabriel? Sim. Rapinha, pode jogar o primeiro no chão, pra gente adivinhar o que que é. Se até levantei. Tá aí em cima do pião, me mostre pra gente o que é. Acertei! Os três acertaram? Os três acertaram. Eu falei que já tinha esse controle, cara, ele caia muito no chão. Caraca, onde é que vocês conseguiram três controles iguais, sem pilha? Sem pilha foi a parte fácil, ó. É, sem pilha foi a parte fácil. Eu não sei por que eu falei que sem pilha é como se fosse difícil. Como vocês conseguiram deixar ele sem pilha? Que absurdo! Ok, então esse já foi. Onde é que eu boto esse? Aqui, eu vou botar aqui no barulho. Ih, esse aí não vai dar mais pra usar, não. Ai, Felipe. Ele fez um barulho diferente. Se tivesse feito esse barulho aí, eu não tinha acertado, não. Pois é, ô Rafinha, tem que fazer o negócio fazer um barulho diferente, Rafinha. Próximo item. Rafinha, mostra pra gente, Rafinha. Acertei! Errei. Acertei! Acertei! Ah, trouxa! O que você achou que tivesse caído, Felipe? A garrafa de coca. Você encostou nesse negócio? Que isso, olha só o que o Bruno tá fazendo, o Bruno tá de sacanagem. É porque eu tô ganhando, desculpa. Você tá enfatado comigo, olha lá. Mas eu vou ganhar. Você encostou nisso aqui antes de você tentar? Não, não encostei em nada, cara, eu não roubo. Não é roubar não, cara, você tentar entender o que que ele ia feito. Não, esse aqui já acabou, não vale mais. Vale mais. Ah, ó. Droga, estou perdendo! Já tá revoltado, você tá perdendo. Já tá revoltado. Vai, já estou perdendo, já estou revoltado. Vai, Rafinha. Vai Rafinha. Ahn? Todo mundo errou? Todo mundo errou. Que que vocês botaram? Eu botei isso aqui, ó. O quê? Eu não vou falar, porque aí você vai escutar meu barulho e vai associar da próxima vez que eu fizer um parecido. Por que você botou o animal? Por aqui. Eu também. Também? Também. Foi a escova, né? Foi. Ai, ai! Vamo pra próxima. Vai! Que isso? Que que é isso? Vai, Rafinha! Yes! 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 Estreio! Estreio! Pô, eu tô tenso, mano. Eu tô perdendo essa porcaria. Eu quero isso daí pra fazer bolinha em casa depois. Pois. Acredito que eu tô perdendo, cara. Eu não ganho ponto por um jogo ser na minha casa, não? Não. Acho que não, Felipe. Nem por ser o dono do canal. Pô, que saco! Pera aí. Vai, Rafinha! Já foi? Vai, Rafinha! Yes! Ah, vocês acertaram também? Acertaram. Acertaram. Ah, que inferno. É Xandex. Xandex. É só botar a boca e ficar com a boca arregaçada. Assim não dá, mano. Eu acerto, eles acertam também. Que inferno! Aqui, aqui é o da Eliade. Claro que eu acertei. Assim, Gariado. Droga! 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 Acho que... Gariado nunca segue. Vamo pra próxima. Vai, Rafinha! Que, já atacou? Já, Bruno? Eu não ouvi. Ah, dane-se. Não tá prestando atenção, se vira agora. Ah, ataque de novo. Não. Como assim? Se vira. Falei pra prestar atenção no jogo. Tá fazendo palhaçada. Você também tem certeza do que foi, não tem? Rafinha. Yes! Yes! Claro, não ouvi. Que que você levantou? Ué, quem manda ficar fazendo palhaçada ao invés de prestar atenção no jogo? Que que você levantou, Bruno? Fica fazendo gracinha! Errou, otário. Que que você levantou? Isso aqui. Ai. Você levantou meu óculos. Yes! Não tô mais perdendo! Quanto é que eu acho que eu tô ganhando? Tô empatado com o Bruno, você tá ganhando. Tô ganhando, yes. Vamo lá. Vai, Rafinha! Próximo som! Que isso, Rafinha? Que isso, Rafinha? Que que é? Yes! Trouxa! Uh! Uh! Desculpa! Quase matou o Lipo lá embaixo. O que você fez, cara? Ela me empolgou. Você jogou o prato no condomínio, cara? Eu achei que fosse um frisbee. Caraca, ele tava sentadinho no meio fio, tranquilão, o negócio, pá, do lado dele. Ai, meu Deus. Eu achei que ele ia e voltava, que nem um bumerangue. Vai, vai que eu vou virar, vai que eu vou virar! Vai, Rafinha! Que que foi, Rafinha? Acertei. Yes! Os três de novo, né? Foi. Só porque o Felipe roubou e não deixou escutar a garrafa caindo direito. Eu roubei? Você que é surdo, você que não presta atenção no jogo? Roubou e ainda assim tá perdendo. Sai, cara! Bruno, permaneça ganhando. Porque o Felipe roubou. Se fosse pra ele, ele ia mandar repetir. Mas aí não ia aparecer na edição. Vai, Rafinha! Vai, Rafinha! Yes! Felipe, errou? Acertei. Todo mundo acertou? Todo mundo acertou. Vai, Rafinha! Kika bem, hein? Esse kika legal. Esse é diferente. Rafinha! Essa foi fácil demais. Foi muito fácil. Droga! Tu errou? Tu errou? Tu errou? Tu botou o copo? Que burro! Eu tinha certeza absoluta. Meu Deus! Meu Deus! Vai, Rafinha! O que que você levantou? Eu sou o último. Eu sou um burro mesmo. Vocês dois botaram funil? Sim. Aham. Ai, me ferrei. O que que você botou? O que que era, Rafinha? O que que você botou? Eu botei o funil. Não, você não botou o funil, não. O que que ele botou? O que que ele botou? O copo? Botei o copo. Ai, o copo! Ai! 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 Vai! Não sentiu nada. Eu ainda vou virar. Eu ainda vou virar. Vai, Rafinha! Minha baleia já tá acabando. Vai, Rafinha! É bala. É bala, é bala, é bala. É bala, é bala. Aliás, eu quero. Não, 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 não. A minha acabou. Não importa. Vai lá. Trouxa, tem um novo aqui, ó. Meu Deus do céu. Vai, Rafinha! Que isso? Pô, gente, pelo amor de Deus, quem levantar a chave de fenda pra isso tem que tomar uma surra. Pelo amor de Deus, foi o copo, óbvio. Então beleza, bota na tela. Qual foi? Eu achei que era mais leve. Também. O que que houve aqui? Eu não achei que ia fazer tanto barulho. Pera aí. Bota na tela! Qual foi o placar final e vamos revelar aqui o nosso produtor. Aeêêêêêêêêê! Ah, tu jogou os dois juntos? Ai, mano. Então ninguém acertou. Aí, ganhei. Ninguém acertou. Ganhou. Pô, por que que cê ganhou? Foi empatado o Bruno e o Gabriel, não foi? Foi empatado? Ficou empatado. Para, desempate. Vem aqui. Vem aqui. Braço. No meio. Na bola. Queda de braço? Não, não, é pra acariciar uma idosa. Então, vamos lá. Já ganhou, Bruno. Parabéns. Por quê? Eu não quero machucar o meu braço, fomeiro. Ó, faz sabor aí. Não, meu carinho. Deus Cristo, tá caindo tudo. Braço na bola, Gabriel. Vamos mandar. Braço aqui. Isso vai cair uma jamanta, cara. Quando eu soltar... Você ainda vai ficar botando um monte de ré, cara? Ficar justo. Pô, olha o tamanho do meu braço também do seu braço, cara. Quando eu soltar... Gabriel, vai com vontade. Você me ajuda? Não, né. Vamos ver. Pode ir. Essa vez eu não vai aguentar a gente, cara. Vai sim. Fé em Deus. Vai. 3, 2, 1, vai. Eu tô fazendo força pra isso, filha, vamos. Bora, Gabriel. Isso... Pera aí, minha coluna. Vem. Vem. Ok, ok. Ok. O vencedor foi o Lipe, que ajudou... Olha lá. Bota lá. O vencedor foi o Lipe... que pegou o prato que o Bruno jogou, que ajudou lá os rapazes da limpeza, ele foi o grande campeão dessa disputa. Galera, se inscreve no canal, deixa seu like. Não esquece, manda uma mensagem pro Lucas pra ele voltar a gravar aqui com a gente. Um beijo pra todos. Tamo junto. Tchau! Valeu! Olha, eu... Foi. Acabou o vídeo. Acabou o vídeo. Acabou o vídeo. Acabou. 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 Acabou o vídeo. Bruno, pode voltar. Acho que deu ruim aqui. Só um detalhe, rapidinho. Galera, o Viano tá contra a produção. Olha como é que eles são. Meu Deus do céu, Bruno.